Bem-vindo ao Antivisão. Já vai deixando o seu like, compartilhe e se inscreva. Vamos para a notícia. O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, continua gerando imagens impressionantes. Na manhã desta segunda-feira, um vídeo flagrou a formação de um raio acima do vulcão. O fenômeno ocorre pelo atrito entre as cinzas e os detritos vulcânicos. Sozinhos, os elementos não possuem carga elétrica, mas quando entram em contato em um ambiente hostil, podem gerar a descarga elétrica. Em erupção há três semanas, o vulcão segue causando danos na região e já foi responsável pela evacuação de 6 mil pessoas. O Ministério Regional da Segurança, nas Ilhas Canárias, afirmou que ainda não há sinais para o fim das atividades vulcânicas. Neste domingo, o Cumbre Vieja expeliu quantidade de lava equivalente a um prédio de três andares. O evento provocou uma série de tremores no local. Aumente o seu volume para escutar com perfeição o estrondo que se dá no vulcão Cumbre Vieja. Aumente o seu dia, o Código Vieja. Aumente o seu volume para escutar com perfeição. Oyear-o do seu período de seis anos e que não se saiba, não é necessário, não é necessário, não é necessário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.